Olá, eu sou Denise Barbosa, jornalista da Genial Investimentos, estou aqui com Felipe Villegas, estrategista aqui da casa. Hoje foi um dia tenso, a exemplo de segunda-feira. Essa semana está sendo bem cheia. O que aconteceu hoje, nessa quarta-feira? Novo circuit breaker. Foi durante a tarde. A Ibovespa caiu, a queda chegou aos 10%, pouco depois das 3 horas da tarde. Mais ou menos isso. E a bolsa parou por meia hora, que é o circuit breaker. Mas hoje teve uma outra notícia e o que provocou, o que impulsionou essa queda forte? Foi a declaração da Organização Mundial da Saúde de que o coronavírus está sendo oficialmente considerado uma pandemia. A bolsa reabriu e fechou em quanto, Felipe? A bolsa, então, acabou fechando numa queda de 7,64 pontos percentuais. Uma queda de 7,64. Apesar de ser um número ruim, 85.171 pontos, no seu pior momento do dia, no retorno do circuit breaker, que travou a bolsa ali nos 10%, ela chegou a cair 12% aos 80.795 pontos. O porquê dessa melhora? Tivemos o posicionamento de Donald Trump, que vai discursar às 10 horas da noite desta quarta-feira. E ele prometeu que vai tomar ali as devidas providências e fazer tudo o que for necessário para combater os potenciais efeitos do coronavírus. Outro ponto importante é a expectativa também de que o Banco Central Europeu amanhã sinalize um corte de juros e um aumento também nos incentivos monetários e fiscais para tentar reverter essa situação. Então, isso já foi o suficiente para a bolsa brasileira sair de uma queda de 12% para um fechamento ainda em baixa, mas uma baixa menor, de 7,64 aos 85 mil pontos. Agora, Felipe, por que a declaração da OMS levou à queda dos mercados? Bom, eu acho que acabou gerando o que nós chamamos de efeito manada, os mercados acabaram entrando em pânico. Isso porque a gente está num cenário em que o investidor está muito sensível a qualquer tipo de informação. É um momento delicado. O investidor, no mês de março, ele está no escuro, ele não sabe os reais efeitos do que o coronavírus pode trazer para ele. Então, por conta disso, qualquer notícia ruim, acho que por menor que ela seja, por mais previsível que ela seja, vai causar esse impacto. Então, essa declaração da OMS, o fato de que os governos não estavam se posicionando, não tinha Estados Unidos à tarde, não tinha Estados Unidos, não tinha Banco Central Europeu, então isso acabou gerando pânico. Investidor acionando os top loss, investidor revendo o seu portfólio, remodelando ali, fazendo escolhas mais conservadoras. Então, o efeito manada disso, o efeito desse pânico, desse caos, acabou causando aí todo esse movimento que a gente acompanhou no período da tarde. E olha que no começo do dia até tinha uma certa esperança. Tinha. Porque o Banco Central da Inglaterra cortou o juro por lá, as bolsas europeias começaram o dia mais animadinhas, no positivo, depois... Depois desandou tudo. E era bem verdade, no início dos negócios aqui no Brasil, as bolsas da Europa estavam em alta, influenciada pelo corte de juros que foi anunciado pelo Banco Central inglês. E também com o anúncio de medidas de estímulos para pequenas empresas em linhas de crédito. Isso animou o investidor por lá, mas acabou perdendo forças depois da abertura de Nova York, que já começou num clima tenso e esse clima aumentou e foi intensificado pelo anúncio da OMS. Felipe, você tem aí as maiores quedas do dia? Sim, no caso, as maiores baixas do dia, elas se concentraram no setor, acabaram se concentrando nas empresas de varejo, turismo e siderurgia. Então, a gente teve, dentre as maiores quedas hoje da Bolsa, com quedas ali em torno de 15% a 16%, a gente teve as ações da Azul, da CSN, da Gol e da CVC. Por que são empresas que são muito impactadas? O setor aéreo, Denise, a gente acredita, olhando para o desempenho das ações lá fora, como aconteceu na China, tende a ser o setor mais impactado num primeiro momento. Com expectativa de que, se houver um surto aqui no Brasil, as empresas vão começar a limitar os seus voos, os congressos, os eventos vão ser cancelados, as pessoas vão ser mais restritivas e tem uma seleção maior na hora de viajar ou não, ou sair da sua localidade. Então, são empresas que acabam sendo impactadas. O setor de cirurgia, pelo fato de ser um setor altamente alavancado, tem esse impacto nessa mudança de curva, de juros, todo o estresse que foi causado hoje, e também por ser um setor que exporta muito. E o setor de turismo, o exemplo da CVC. CVC também há uma expectativa de que, se o surto se expandir pelo Brasil, as pessoas vão viajar menos, as pessoas vão se tornar mais seletivas, vão cancelar viagens. Então, isso acaba impactando essas empresas. Foram empresas que caíram na média entre 15% a 16%. Foi uma queda bastante expressiva, mas se a gente olhar aqui no período da tarde, quando deu o circuito break, Denise, essas empresas estavam caindo mais de 20% somente hoje. No mercado de câmbio, o dólar fechou em alta de 1,6% em R$ 4,72. Felipe, você sabe me dizer aí se alguma ação fechou no positivo? Olha, o que eu tenho aqui de informações é a TIM. A TIM foi a única empresa que fechou hoje no positivo. Alguns dizem que não, outros dizem que sim, ou fechou próximo de 0 a 0 as ações da Vivo. Ou seja, o setor de telecom, que foi, digamos, redeado pela notícia de uma expectativa de que eles poderiam comprar ativos da Oi. Então, isso acabou animando o investidor. Se a gente fazer uma avaliação também aqui, o setor de telecom acaba sendo o setor mais defensivo. Então, foram as empresas que menos caíram. Acho que a única que sobreviveu aqui foram as ações da TIM. Logo em seguida, a gente teve ações do setor elétrico, que caíram entre 2% a 3%. As ações da Taesa e da Engie Brasil foram as, digamos, sobreviventes nesse dia de causa aqui para o investidor e que vai ficar na história. Você tem como achar aí rapidinho para a gente o fechamento do mercado americano? Olha, do mercado americano, sim, eu consigo te dar essas informações. Só para a gente ver também. Só para a gente verificar aqui. Porque o mercado europeu acabou fechando no negativo, só que ele fecha antes. É, acabou. Mais cedo do que o americano e que o brasileiro. Então, a gente vai ver aqui só o fechamento do mercado americano. E a gente encerra a nossa transmissão de hoje. Hoje, a gente ficou no ar quase 2 horas, direto, ao vivo, conversando com vocês durante todo o Circuit Breaker. A gente estava ao vivo aqui na Genial. Então, quem está acompanhando o nosso fechamento, sugiro se inscrever aqui no canal para acompanhar sempre as breaking news aqui, direto, ao vivo, no canal da Genial. Vamos lá. Já tenho aqui as informações. Perdoe a demora. Mas Dow Jones caiu 5,09% nesta quarta-feira. S&P 500 teve uma baixa de 4,64%. E a Nasdaq acabou fechando em queda de 4,42%. Importante dizer aqui, caráter de educação, conhecimento, que está considerado, está oficializado, os índices americanos entraram no que o mercado chama de bear market, ou seja, mercado urso, que é quando existe um acúmulo de uma queda superior a 20%. Olhando para todas as epidemias, olhando para todas as crises no passado, em 2020, Denise, foi, a gente já pode considerar, foi recorde, já pode ir para o Guinness, que o mercado, saindo de um mercado touro, para um mercado urso, de bull market para bear market, já podemos considerar que em 2020, essa transição aconteceu em tempo recorde. Nunca na história dos mercados financeiros houve uma transição tão rápida entre mercado de alta para mercado de baixa, olhando para as ações americanas. Então, foi um dia cheio de emoções e essa semana promete ainda, então eu convido vocês a acompanharem aqui no canal da GNA Investimentos o Morning Call amanhã cedo, 8h40. A gente já vai estar aqui dando já o mercado asiático, o mercado europeu, o mercado futuro americano, o que estiver acontecendo, todas as perspectivas para você entrar bem informado no mercado amanhã. Queria muito agradecer a presença do Felipe, a gente vai encerrar aqui agora tanto o fechamento do mercado, quem está acompanhando durante toda a tarde, viu que a gente ficou aqui ao vivo um tempão, queria agradecer muito a presença de todos vocês, pedirem para você deixar o like, clicar no sininho para receber as notificações e amanhã a gente volta ao vivo. Eu, Felipe Villegas, que é estrategista da casa, Roberto Mota, que é o especialista aqui, é o responsável pela mesa de futuros. Para você ficar bem informado, você tem que estar aqui inscrito no canal da Genial, né Felipe? É isso daí, agradecer a participação de todos, se vocês gostaram do nosso trabalho, deixar aquele joinha aqui para a gente se sentir reconhecido e realmente foi um prazer aqui estar com vocês, foi uma tarde aí de muito conhecimento, de muita informação aqui que a gente passou, fico muito feliz, é um momento histórico, Denise, para mim como analista, acho que nunca participei disso e para mim é uma honra aqui estar com vocês. Obrigada, Felipe, até a próxima. Gente, mas é o seguinte, quem está ligado com a gente, permaneça, sabe por quê? Acabei de ser informada pela produção que eu vou liberar Felipe. E a gente vai continuar ao vivo aqui porque eu vou conversar com o Zé Marcio Camargo. Ótimo, legal. Então, o Zé Marcio Camargo é o nosso economista-chefe aqui da casa, então ele vai dar outra pegada sobre o que pode ser feito internamente. É reforma, é juro, é o que é que pode ser feito para a gente aqui dentro do Brasil segurar um pouquinho a onda. Daí, Wilson, me fala aqui de novo, eu vou ficar no ar direto aqui ou eu vou ter uma pausinha? O que é que vai ter? Vai ter uma pausinha? Ó, então é o seguinte, a gente vai continuar nesse mesmo link, tá, gente? Então, a gente faz uma pausinha, eu vou no banheiro, vocês vão no banheiro, a gente vai tomar uma água, vou comer um biscoito, uma bolacha, que eu estou em São Paulo, e volto em 15 minutos com o Zé Marcio Camargo, economista-chefe da General Investimentos. Então, deixa ligado, não desliga o link, fica ligado, daqui a pouquinho eu volto. Obrigada de novo, Felipe, se arrasa. Obrigada, gente. Tamo junto, valeu, pessoal. Daqui a pouco eu tô aqui, hein? Até mais.